E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer mais um tutorial do ADC Woodhawk. Hoje vamos usar um recurso chamado Force Correlator. Esse sistema é usado no míssil AGM-H para aumentar sua distância de eficiência. Eu ouvi alguns vídeos aí na internet e o alcance dele era de média de 9 a 10 milhas náuticas. O nosso tutorial, vamos ampliar esse alcance desse míssil para travamento de alvo para 15 milhas náuticas. Isso, esse tutorial vai lhe ensinar a travar com esse míssil e disparar e acertar, se possível, um alvo a 15 milhas náuticas. Para isso vamos usar o recurso Force Correlator. O Force Correlator, além de alguns macetes, que alguns dos senhores já devem ter visto pelos vídeos por aí. Bora lá? Vamos ver o que nós temos ali hoje. Vamos dar um zoom aqui. Oh, parece que temos uma osa ali, senhoras. Vamos travar nela então. É isso aqui. Beleza. Vamos centralizar aqui para ficar bem em cima do alvo, senhores. Macete dos caras, viu? Vamos colocar um SP. Ah lá, travado. Beleza. Desculpe. O ajuste do sensor será de 0.5. 0.5. Na hora que vamos ajustar o Maverick, certo? Vamos deixar aproximar um pouco. Deixa eu ver, armamento selecionado, TGP travado, 18 milas náuticas, bora lá. Aqui, o SLEO, vamos deixar para 0.5 de ajuste. Beleza. Averick travado. Só ajustar o boot switch aqui. Você já deve ter visto nos outros vídeos, né? Esse aqui é o macete, pessoal. Bem aqui. No meu controle. Eu não falo não porque eu já tenho tudo configurado nos controles. Center. Vamos ver aqui. 15 milas náuticas. Vamos travar. 1, 2, 3. Ah lá. Travou o fogo. Aqui, 14 e pouco. A partir de 15. Como havia prometido no tutorial. Agora, saímos da área de alcance dele. E só espera ele acertar o míssil. Só para ter certeza, né? Hehehe. Sei lá se esse cara é esperto. Então, deixa ele do lado aqui. Aqui está bom. Opa, se eu precisar voltar lá, como é que eu faço? Ok. Só esperar o míssil chegar nele e boom. Viu como ele foi? Uma distância bem aceitável. Vamos ver o alvo? Está indo lá. Você está bem distante, bem seguro. Olha lá. Então, mais de 12 milas náuticas. Já foi para 13 de distância dele. O míssil está chegando nele agora. Fascine, né senhores? É, vou lhe ensinar depois que ele acertar o alvo. E quais são as minhas configurações. Está chegando lá, amigão. Lá se vai um sã. Lá se vai um sã. Vamos ver se ele acerta na primeira vez. Pode errar da primeira vez, né? Não precisa saber. Mas a ideia é que acerte. Estava bem travado o alvo. Bora lá para dentro. Estava bem travado o alvo. Bora, acerta. Meh, meh. Na mosca, hein senhores? Bom, o macete é isso aqui, senhores. Altitude. Eu fiz alguns testes abaixo de 20 mil, em torno de 8 a 10 mil. E os resultados não foram satisfatórios. Mas a partir de 20 mil pés, a partir de 20 mil pés, você consegue travar e lançar esse míssil aqui, nesse meu tutorial, lógico que só tem que ser no meu, né? A partir de 15 milhas náuticas, senhores. É. Vamos fazer outro teste? Só para não desmerecer o nosso trabalho. Vamos destravar esse aqui. Vamos voltar lá. Já estão a distância de 16. Se eu não me engano, tinham outros alvos lá. Só reduzir esse aqui. Opa, o que temos aqui? Opa, deixa eu dar um zoom aqui. Ah, tem uma casinha aqui e um carrinho aqui. Bom, qual que é menor? Só para provar que o sistema é eficiente, vamos travar no menorzinho aqui, que parece um carrinho. Parece um carro. O que é esse aqui? Ah, é um carro de serviço, senhores. Bem pequenininho. Vai ser moleza. Vamos ver se nós acertamos ele. É uma distância a partir de 15 milhas náuticas. Vamos voltar para lá. Bora lá? 19 milhas náuticas. Ixi, vou ter que travar rápido. Senão não fica dentro da área de 15. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. 19.1. 19.1. 19.1. 18. Vê se acerta nele. 17. Mais rápido. 17. Travou? Beleza. 16. Ok, amor. Espera aí, deixa eu travar um miss aqui. 15. Bora lá? Vamos dar mais um zoom ali. 14. Opa, vamos lançar, vamos lançar. 1, 2, 3. Travado. Fogo. Depois que dispara, você pode esquecer, seus. Warning, autopilot. Esse aqui é o famoso, dispare e esqueça. A distância segura, 15 milhas náuticas. Esse é o nosso tutorial. Vamos estabilizar aqui. E vamos ver o nosso míssil chegando próximo do alvo. Para não falar que é montagem, viu, senhores? O nosso amiguinho aqui e o míssil aqui. O nosso amiguinho aqui e o míssil aqui. Chegando. Espero que o vídeo não fique longo, viu? O Osa nem sabia que eu estava perto. Entre parênteses, né? Só o rio está em boom. Não tem nem tempo que o cara reagiu. Lembre-se bem, hein? A partir de 15 milhas náuticas e altitude de 20 mil pés. Aí ele alcança beleza. 15 milhas náuticas. Está chegando lá, está chegando lá. Vamos ver se ela acerta de novo. Nessa distância, né? Quem diria, hein? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vamos ver se ela acerta. É. Na mosca, hein, senhores? Que tutorial, hein? Que tutorial. É isso aí, senhores. Force correlation. Altitude 20 mil pés. Distância de travamento e lançamento do armamento. 15 milhas náuticas. É isso aí, senhores. Espero que tenham gostado. Fui. E aí, senhores. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.